Olá, senhor irmãos, estou aqui no porto aqui de Manaus. Eu estou me informando aqui da passagem que sua taxa de embarque é cem reais. Eu vou dar uma informada. Um sujeito me falou que era seiscentos reais a Kombi, mas cento e cinquenta é a minha passagem, né? Esse barco, São Bartolo meu, saiu amanhã. Já ainda não vou, vou agora ainda não. Só pra mim... me formar direito. Santarém é um dia só de viagem, pelo que me informaram. Eu vou gravar lá no centro da prega lá. Eu vou gravar lá no centro da prega lá. Bem-vindo em nome de Deus, de Jesus. Oi, como é que eu vejo a passagem aqui, o preço, o valor? Não vou hoje não, nem amanhã. Acho que só semana que vem. É, eu tenho uma Kombi. É que eu dormo dentro da Kombi, entendeu? Tá ouvindo? Tá ouvindo? Qual? Negociar o valor da compra. Aqueles cartuchos, não pode jurar que eles são recarregáveis. Tá ouvindo? Eu acho que eu dei... É só preto, né? É só preto, né? Aqui? É, a moça tá aí no camarote. A jovem. Vai falar. Eu vou pra Santarém. Eu tenho uma Kombi solucionária. Preciso embarcar, mas acho que é semana que vem. Eu queria saber quando fica. É, você e mais de quem? Só eu, eu durmo dentro da Kombi. Enquanto eu tô aqui em Manaus, acho que eu vou pra Boa Vista e depois eu vou pra Santarém. Mas acho que lá pra semana que vem. Certo. É, dá pra fazer 700, você e a Kombi. Eu e a Kombi? E se eu fizer culto, quanto que fica? Oi? E se eu fizer culto aqui? Fica mesmo? Ah, meu barco, não é de Jesus, não, né? Vamos fazer culto. Sim. Vocês são crentes? Mas temos que manter também. Eu sei, vocês são crentes. Oi? Vocês são crentes? Crentes, crentes. Sim, claro. Todo mundo crê aqui. Aqui Jesus existe, todo mundo crê. É. Então tá bom. E quantos dias na semana que sai o barco? Na terça-feira. Só de terça? Eu saio só na terça. Ah, só de terça então? E o horário qual que é? Meio dia. Toda terça, meio dia? Sim. Então tá bom. Tá bom. Aí como é que eu faço? Eu pago aqui, é em dinheiro? É. Em dinheiro. E pagou aqui na hora? Na hora. Então tá bom. Obrigado. Rápido. Rápido aí. Pois é, crente todo mundo é. na hora do dinheiro ninguém abre mão então setecentos setecentos mais cem de embarque oitocentos conto por um dia de viagem meu Deus do céu só Jesus na causa não vai ter jeito daqui não tem como escapar ai Jesus amém